O que que causa a osteoporose? Além da menopausa, óbvio que a menopausa também ajuda, né? Na verdade é uma predisposição hereditária, né? Então, tanto que na história do paciente a gente sempre tem que colher, se tem a história na família, em especial, de fraturas, porque a osteoporose, quando ela é grave, ela realmente atrapalha bastante, né? Chega a um nível de fraturas espontâneas, sem queda mesmo, tipo, ó, não se virar na cama, enfim. Ela chega a essa situação. E a gente, para evitar isso, tem que ter uma boa ossificação. E para manter esse nível de circulação e nível ósseo, a coisa mais indicada é a atividade física, né? Com atividade física, tu favorece em uma atividade aeróbica, né? Não é, por exemplo, natação é muito bom, mas não ajuda nisso. Tem que ter um pouco de cadência, né? Como caminhada, como a própria musculação também favorece o achego de sangue, a vascularização óssea. E o hormônio tem um papel nisso também, né? Por isso que é após a menopausa que se intensifica a osteoporose. E nesse particular, ou antes tu perguntou, a menopausa melhor vir antes ou depois, quanto mais cedo ela acontece na vida da mulher, ela tem umas consequências. Uma delas é essa, né? A saúde óssea fica mais comprometida, começa antes do comprometimento da saúde óssea na mulher que tem a menopausa aos 42, por exemplo. Então, essa precisaria ter, seria até importante que ela tivesse uma suplementação hormonal para manter também esse nível de, vamos dizer, de atenção ao osso, né? De suporte ao osso. E aí a gente faz, sim, esse diagnóstico e aí trata conforme a necessidade. Depois que a mulher tem a osteoporose, tem remédios que voltam, que retrocedem, é uma doença crônica, como é que é a osteoporose? Porque é séria, né? Porque tu pode quebrar, né? É, justamente a fratura que é o problema, né? Às vezes a fratura é quebrada e às vezes é a própria impactação, por exemplo, nas vértebras, né? Ela se achata a vértebra e isso dói bastante, dói muito. Em si, a osteoporose não dói. Dói são as consequências, como esse achatamento ou fratura. Dá para tratar, sim. Existe tratamento para a osteoporose e melhora. Mas é crônico, tem que ter tratamento? É um tratamento mantido, mantido. A vida inteira? É. Pode se parar um tempo, se reinicia, existe acompanhamento. Tu vai lá, faz aquele exame lá, o dentometrio óssea. A osteometria óssea é outro aspecto que o próprio ginecologista cuida, né? Além da questão clínica, além da gineco, a gente presta atenção na osteoporose e aí ou trata ou encaminha para tratamento conforme essa pessoa precisar. Tu pode aí, tu tem vários níveis, desde uma pequena deficiência da massa óssea até o grau máximo que é a osteoporose. Osteoporose, a osteoporose é o pior. E assim... Mas trata. Sim. geme I 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